Fale, tem argumentos, velho. Tem argumentos, porque você só passou de escolha aqui. Você só passou de escolha comigo, com a Mandinha, com a Luna, com o Gabriel. Não sei fazer o que você não fez até agora, não é necessário. Tem muita gente que vai ganhar, porque vai perder só você. Então bora ali. A gente já entrou e vinha atrás de você. Tá bom. Agora a gente vai pra ali de novo. Eu já entrei e vem atrás de mim. Eu já entrei e vem atrás de mim. E agora a gente vai pra lá. Ó, fofoquinha. 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 Zé, fofoquinha. Ó, fofoquinha. Fofoquinha. E você sabe que... Bom, então tá aí, né? Vocês viram ali que o sapato, ele vai pra cima do Fred Nicasio mesmo, né? Sem dó. Sem dó, ele vai mesmo. Tá nem aí. Não quer saber de nada. E, enfim, cara. Essa treta é uma treta cansativa. Essa é a verdade. Porque isso já aconteceu há algum tempo. Já aconteceu há algum tempo. E o sapato fica voltando nessa... O sapato vai acabar se comprometendo nessa história, porque ele fica voltando nesse assunto toda vez. Até a Bruna já tá de saco cheio desse assunto. E ele fica voltando toda hora nesse assunto. Tá extremamente chato também. E olha que vocês sabem aqui que o apoio é o sapato na maioria das vezes, pô. Eu entendo essa situação dele com o Fred Nicasio. Porém, está chato ele ficar externando isso toda hora. Toda hora. E a gente sabe que ele tá externando isso porque ele quer o Fred Nicasio fora. Ele tá aproveitando. E esse é o problema, né? Não tá sendo sincero. Porque ele não está admitindo que é isso. Mas, pô, não faz o menor sentido quando o cara tá no paredão ele começar a expor situações lá de trás. Enfim, a gente continua acompanhando. Até lá.